Um homem de 26 anos levou um tiro ontem à noite num bar no Jardim Monte Alto, zona oeste de Presidente Prudente. O repórter Rubens Nakato fala ao vivo da Delegacia de Investigações Gerais da cidade e tem mais informações pra gente. Nakato, bom dia pra você. O que a polícia já sabe deste caso? Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. A polícia trabalha com a hipótese de que o principal suspeito dessa tentativa de homicídio tem 25 anos. Ele foi indicado pela própria vítima depois de ter sido atingida pelo disparo de arma de fogo, quando recebia ali o atendimento médico. Esse homem de 26 anos estava em um bar no Jardim Monte Alto. Quando o autor dos disparos chegou, acabou atirando duas vezes. Um desses tiros atingiu o tórax da vítima. Esse homem de 26 anos foi levado para o hospital regional, passou por todo o procedimento médico, continua internado na UTI e o estado de saúde, segundo o hospital, é grave, porém estável. Ontem à noite mesmo, a polícia militar fez buscas atrás desse suspeito, que foi indicado pela própria vítima, mas acabou não encontrando o suspeito. E agora todas as investigações, tudo que veio aqui pra Delegacia de Investigações Gerais, que vai instaurar o inquérito para apurar tudo o que aconteceu e inclusive tentar encontrar o autor dessa tentativa de homicídio aqui em Presidente Prudente. Jéssica.